Ok. Pode perguntar, Renata. É o seguinte. O fato da virada cultural, a abertura dela vai durar 30 horas. Eu queria saber por que vai durar e qual é a diferença, qual é a novidade disso. Na verdade, a gente pensou a abertura para o dia 16 de abril, e depois nós descobrimos que ia coincidir com a virada cultural. Porque isso aqui foi definido na virada em dezembro. A gente não estava ainda pensando, não sei nem se já estava marcado a virada cultural. Mas, em função disso, o SESC acabou adotando, então, Geração 00, a nova fotografia brasileira, como principal evento da virada cultural para eles. Então, a partir do SESC Belenzinho, que é a nova unidade que está fazendo grande sucesso na Zona Leste. É emocionante ver a recepção do público para os eventos que estão acontecendo ali no Belenzinho. Então, por conta dessa coincidência, o SESC Belenzinho resolveu também centralizar ali no Belenzinho as ações deles dentro da virada cultural. E aí vai ter várias ações em torno do Geração 00, com muitas projeções de imagens por vários espaços, dentro do SESC e nas redondezas da unidade. E aí a abertura vai durar 30 horas. Talvez a gente vá para o Guinness Book de vernissagem mais longa. Você acha que isso, na verdade, não faz parte de um conjunto de coisas que vem alterando o trabalho do curador? Ou seja, o curador não cura mais a exposição isolada. O curador faz um trabalho que envolve palestra, que envolve uma adequação a um evento de 30 horas. Você acha que isso é algo que veio para ficar? Olha, eu gosto de pensar, na verdade, a exposição em si como talvez a principal parte do projeto, mas não a única. A gente, sobretudo por estarmos num país chamado Brasil, expondo num lugar chamado Belenzinho, na Zona Leste de São Paulo, a gente tem uma obrigação como curador, como produtor, como vocês também fazem com os eventos de vocês, de ter uma preocupação didática muito forte. Eu agora sou jornalista, professor, então, para mim, essa parte está sempre agregada de uma forma muito importante, tentando conciliar com o projeto artístico, um projeto educativo, escrevendo textos que têm acesso ao grande público. Nessa exposição mesmo, por exemplo, a gente vai ter as legendas. Eu me dei a função quase heroica, devo dizer, de escrever um texto para cada um dos 52 artistas. Esses textos poderão ser levados pelo público. Então, nós teremos 15 mil legendas de cada artista ao longo dos 50 dias de exposições. As pessoas vão poder colecionar essas legendas, levar, onde tem um texto que serve como uma chave de acesso ao trabalho, explicando o contexto sócio-político, artístico, onde se insere cada um dos trabalhos dos artistas. E, fora isso, vai ter uma extensa programação paralela, com vários fotógrafos que estão na exposição, que vêm de fora de São Paulo para dar palestras, workshops, saídas fotográficas e tudo mais. De fato, acho que a função do curador, do produtor cultural, hoje em dia, ela vai se desdobrando em várias ações. A gente não pode mais pensar simplesmente a exposição como um fim. Inclusive, a gente está batalhando muito para conseguir fazer um livro, para que essa fotografia do início do século, com uma originalidade muito grande que a gente conseguiu produzir aqui no Brasil, para que ela sirva, assim como eu tenho falado, é uma garrafa que a gente vai lançar no mar, para daqui a 30, 40, 50 anos a gente ver o que resultou nessa geração também. Eu acho que essa ideia do catálogo, que as pessoas retiram a foto e montam o seu próprio catálogo, retiram o texto e montam o seu próprio catálogo, é muito boa, realmente. E a brincadeira com a garrafa também, porque, na verdade, temos que nos preocupar com a memória daqui a 50 anos, não é nada. 50 anos passam quando? Exatamente. Eu vejo a gente se debatendo aqui muito para conseguir um livro que foi editado na década de 70 e que desapareceu, não tem mais. Então, isso nos dá a real importância de que essas publicações passam a ter, se não no presente imediato, mas daqui a um tempo para os pesquisadores. Graças a Deus, o nosso circuito de reflexão sobre fotografia tem aumentado, as graduações e pós-graduações estão se espalhando. Então, teremos mais gente pesquisando fotografia, mais gente precisando de acesso a esses dados. E acho que a gente está construindo o nosso papel de deixar as nossas marcas dessa geração.